Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O jornal de hoje destaca a presença do Minho na Bolsa do Turismo de Lisboa, onde os 24 municípios da região marcaram presença, dando a conhecer o que de melhor oferecem neste grande evento, na capital, que decorre até o próximo domingo. Destaque também para o monumento inaugurado ontem, em frente à Câmara de Vila Verde, que homenageia as bordadeiras e a essência da tradição do lenço dos namorados. Quanto ao desporto, o ABC prepara-se para receber amanhã o Benfica e a equipa está bastante motivada após vencerem contra o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto. O diário de hoje conta ainda com o suplemento do 75º aniversário do Clube Arco de Baúlho. São estes os destaques de hoje. Continue connosco ao Minuto nas nossas redes sociais, em diariodomingo.pt ou comprando a nossa versão impressa que está disponível em qualquer quiosque próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo fim de semana.